Olá, bom dia, tudo bem? Bom, como o Nasser já falou, meu nome é Marcos Wittmann, eu estou atualmente no papel de CTO do Buscapé, e eu vim aqui para compartilhar um pouquinho das minhas experiências com vocês com relação a Black Friday. Está chegando a data, vocês vão ver aí na apresentação em todo o planejamento que eu costumo fazer nas Black Fridays, que é bom começar antes, porque tem muito trabalho a ser feito. Mas antes, para vocês entenderem um pouquinho o meu background, trabalhei como arquiteto em grandes e-commerce, em grandes varejos do Brasil, e estou aí há 12 anos trabalhando no varejo online. Então, já passei por um pouco de tudo, plataforma B2C, B2B, e-commerce pequeno, e-commerce grande, e-commerce que estava consolidado, e-commerce que estava começando. E eu quero compartilhar um pouquinho dessas experiências que eu vivi com vocês aqui e vou até trazer como se fosse um plano de execução para vocês realizarem para conseguir ter uma Black Friday de sucesso. Bom, a gente vai dividir a apresentação basicamente em três tópicos. Um tópico que vai falar de preparativos mesmo, a gente vai gastar boa parte do tempo aqui. E aqui eu coloco preparativos técnicos e de negócio. O Nasser até comentou que a TI tem que encabeçar isso. Eu concordo, mas se não tiver um alinhamento muito próximo à área de negócio, vai dar errado, experiência própria. Então, quando eu falo de plano de ação, que é o que a gente vai gastar boa parte da nossa apresentação falando aqui, é justamente um trabalho em conjunto entre tecnologia e produto, tecnologia e negócio. Vamos passar por algumas etapas aí do dia da Black Friday, algumas dicas, digamos assim, de o que você pode fazer no dia da Black Friday. E, para fazer o fechamento, uma dica só com relação ao pós-Black Friday, como que é legal proceder pensando depois da Black Friday para você ter menos trabalho na próxima. Bom, a primeira Black Friday de vocês... Quem é que lembra como foi a primeira Black Friday? Não sei se lembra, né? Tem um monte de gente que trabalhou comigo que está dando risada já até. Minha primeira Black Friday foi bem emocionante. Ela foi mais ou menos desse jeito que vocês vão ver agora. Eu cheguei no escritório de manhã, cara, estava uma muvuca, galera de TI correndo de um lado para o outro, não teve planejamento nenhum. Para vocês entenderem como que foi, eu cheguei em um grande player que eu trabalhava na época, cara, me pegaram pelo braço e falaram, cara, vem cá, eu era arquiteto, senta aqui, me ajuda a segurar o site. O que está acontecendo, cara? Não, está acontecendo o seguinte, o marketing lançou uma tal de campanha, uma Black alguma coisa, não sabia nem o nome da campanha, e a gente teve que segurar, literalmente, o site na unha durante o dia inteiro da Black Friday. Foi legal, foi um baita de um aprendizado. A sorte nossa, digamos assim, é que a gente estava passando por um momento de transformação grande naquela empresa, então a gente já estava fazendo trabalhos de otimização de performance, de infraestrutura, e isso ajudou bastante a gente a manter o site em pé naquele dia. Mas foi totalmente sem planejamento, tá? E para evitar esse tipo de coisa, eu vou dar a entrada aqui então nos planos e no preparativo para a Black Friday. Pode passar o slide aí. Pensando em preparativos, são seis anos aí de Black Friday que a gente passa e basicamente deu para aprender muita coisa, deu para dar certo, deu para dar errado. Então eu vou dividir esses preparativos de vocês em quatro grandes iniciativas. Primeiramente, pode passar? Bom, a gente vai dividir em quatro grandes planos de ação, digamos assim. E aí a primeira dica para vocês para o Black Friday é começar com antecedência. Começa com pelo menos uns quatro meses de antecedência de evento, dado tudo o que você vai fazer, tudo o que vocês vão ver de agora em diante. Comece esse evento, a planejar esse evento com antecedência. E a primeira grande iniciativa que eu falaria para vocês tomarem, é um pouco até do que a Dog Hero estava falando aqui antes, é com relação ao detalhamento da campanha. Pode passar mais um? Pensando em detalhamento da campanha, é basicamente você aproximar a sua área de tecnologia da sua área de negócio. Então é você definir, primeiramente, uma mecânica e uma dinâmica de trabalho. É você definir uma dinâmica de trabalho do seu time técnico no seu time de negócio. Então o que a gente fez até no Buscapé o ano passado e deu muito certo. Só para vocês entenderem, o Buscapé teve uma Black Friday bem traumática em 2015. Eu não estava lá, mas as pessoas que estavam lá contam isso. E assim, falar em Black Friday em 2016 lá gerava calafrio nas pessoas. Mas a partir do momento que a gente começou a traçar um plano e a gente praticamente abriu um projeto para atuar na Black Friday em 2016, envolvendo PMO e etc., a gente começou a fazer umas reuniões multidisciplinares com o time de tecnologia e produto e você via que as pessoas estavam começando a se sentir um pouco mais confortável com relação a saber o que tinha para ser feito. A gente começou a aterrissar e colocar todo mundo na mesma página. Tinha muita gente nova chegando na empresa, então a gente começou a aproveitar esses momentos. E no total foram 16 encontros, até coloquei aí embaixo. Foram 16 encontros desses, quatro meses antes, até o dia da Black Friday. A gente fez o último encontro no dia da Black Friday, onde a gente treinava, capacitava as pessoas, explicava como que iam ser os procedimentos. E a gente fez um alinhamento bem bacana nessa Black Friday em 2016, basicamente com esse envolvimento aí do time de projeto ajudando a gente na nossa organização. Bom, uma vez que você tem essa dinâmica já detalhada, que é esse plano de comunicação, esse grupo de trabalho formado, é interessante você começar a aprofundar um pouco mais na campanha em si. E aqui são umas definições que são muito importantes para o time técnico conseguir atuar na Black Friday e fazer um bom trabalho. Por exemplo, qual vai ser a sua dinâmica de preço? Quanto tempo você vai ter que manter o cache da aplicação? Isso influencia diretamente em performance. Vai ter selo? Vai ter filtro? Para quem trabalha com plataformas de e-commerce, sabe que esse é um grande ofensor das quase todas as plataformas. Então, você colocar uma mecânica de selo, criar uma segmentação, fazer um filtro específico, é um problema grande. Então, você tem que se preparar para isso com uma certa antecedência. Modelo da página do evento. É uma outra pergunta que tem que ser respondida. É uma página que já existe? É uma página nova? Vai ser uma página estática? Então, são coisas que você começa a fechar essa definição junto com a área de negócio. Quantidade de ofertas? Quantas ofertas você vai vincular na sua página principal que vai ter muito acesso? Qual vai ser o horário de pico? Qual vai ser o início? Vai ter um push notification? Não vai? Vai lançar um e-mail marketing para a base toda? É legal você ter esse tipo de alinhamento para você conseguir se planejar melhor para as próximas etapas que estão por vir. Então, uma vez que você detalha essa campanha e você começa a ter essas respostas mais na ponta da língua, você vai passar pelo... Opa! Aí está na hora de aterrissar um pouquinho nas expectativas com relação ao negócio mesmo perante a Black Friday. Quais são as metas? Qual é a ideia de receita para o evento, para a campanha? Qual é o volume de pessoas esperadas durante o pico? Isso aqui para a volumetria é fundamental. Então, essa é uma pergunta que a gente acabava sempre batendo durante o nosso planejamento junto com a área de negócio. E essa terceira pergunta é um tanto quanto polêmica. Tem gente de negócio que torce o nariz cada vez que você faz essa pergunta. Mas, se alguma coisa der errado, o que eu vou abrir mão? Qual é o mínimo de funcionalidades esperadas para você conseguir fazer uma Black Friday a fim de atender essas metas que foram propostas acima? É uma pergunta difícil de se fazer, mas a gente vai ver lá na frente que é muito importante você ter um plano, um segundo plano, um plano B. Então, é uma pergunta que a gente já fazia com uma certa frequência dentro dos nossos planejamentos do Black Friday do ano passado. Bom, e aí, fechando essa parte de detalhamento da promoção, aí é só um resumo, se alguém depois quiser anotar, enfim, tirar foto. A ideia dela é aproximar justamente a área de negócio e tecnologia para que todo mundo esteja alinhado no plano de trabalho. Então, é basicamente isso. É uma etapa que a gente costuma fazer nas e-commerce que eu trabalhei com uma certa antecedência de mais ou menos uns quatro meses, ou seja, quatro meses dá exatamente essa semana. Então, já está na hora de começar a fazer esse plano de comunicação todo e fazer esse alinhamento entre os times técnicos de negócio. Aí, você tendo essas definições de detalhamento da campanha em si, você começa a aprofundar um pouco mais e montar sua massa e seu teste de carga. Aí, realmente, colocar o time técnico na mão na massa ali para trabalhar, para a gente conseguir evoluir na questão de volumetria do teste de carga. Bom, o primeiro ponto, pensando em teste de carga, que é muito importante, é você entender o comportamento do seu usuário. Você vai ter que gravar um script de carga, você vai ter que fechar uma massa de dados críticos do ambiente de produção, mas, para isso, você precisa conhecer o seu usuário. Então, conhecer o comportamento, conhecer o funil de navegação, é saber como que ele navega dentro do seu site. Para isso, você pode usar ferramentas de analytics, seja um Google, ou até olhando o log da sua aplicação mesmo no servidor, se você não tiver muitos recursos. Mas é muito importante você ter esse comportamento bem mapeado para que os próximos passos você não erre. E aí, tem um ponto importante também, que é com relação à definição dos sistemas críticos. A gente que trabalha em e-commerce, muitas vezes, acaba deixando passar algumas coisas que... Nós somos heavy user, para a gente é detalhe, mas para um evento tão importante quanto a Black Friday, pode não ser, por exemplo, um cálculo de frete. Às vezes, você esquece que você tem um parceiro que está fazendo um cálculo de frete com você. Então, se atenta bem a esses poréns, a esses detalhes dentro do seu site, porque isso é importante estar dentro do seu script também. E aí, você usar alguma ferramenta. Eu gosto bastante, particularmente, do BlazeMeter. É uma ferramenta que faz teste de carga de forma automática. A gente vai falar um pouquinho na frente. Mas ele também tem uma extensão de browser que você consegue instalar e você consegue navegar. E ele vai gravando um script de teste de carga para você. Você pode fazer isso com o próprio J-Meter também. O BlazeMeter é um pouquinho mais simples. E aí, você, importante, depois de gravar esse script e gravar esses testes de carga, revisa. Porque no seu site tem muita tag que é carregada que, de repente, você não quer testar na carga. Ou se não tem scripts que faltam ali, que não foram gravados, que você quer incluir no seu teste. Então, faz um fine-turning ali depois que você gravou o seu script antes de começar a executar ele efetivamente. Bom, uma vez que você tem esse script gravado, é importante você começar a se atentar à massa de dados que você vai utilizar para testar os seus cenários. E aqui é um ponto bem importante, assim como na volumetria, que vai ser a próxima etapa, gera uma massa de dados relevante para você simular o comportamento de navegação do seu usuário, mas não faz ela muito exagerada. Por que eu estou falando isso? Bom, 90% das vendas do seu site são compostas por 10%, 15% dos produtos. Por que na massa de teste da Black Friday você vai colocar 100% dos seus produtos para sobrecarregar demais o sistema? Não é exatamente dessa forma que o usuário navega no seu site. Então, tenta diversificar, mas toma bastante cuidado para não exagerar muito. Senão você não vai testar e você não vai saber como o seu site se comporta realmente com o usuário navegando nele. Você vai estar, enfim, vai estar navegando de uma forma forçando demais a sua aplicação. E se atenta também a pegar dados de ambientes de produção. Eu já caí no erro algumas vezes de pegar dados e simular dados que não eram dados reais de produção e o teste não sai da forma que você espera. Porque muitas vezes o dado de produção tem alguma particularidade que você deixa passar despercebido. Então, a dica aqui é pensa como usuário e usa esses dados de produção realmente para você conseguir ter um ambiente e um cenário de teste legal. Uma massa de dados bem legal para o seu teste. Uma vez que você definiu os dados, que você tem os scripts gravados, está na hora de começar a colocar esse negócio para rodar. E aqui acho que talvez seja um dos pontos mais importantes que é definir a volumetria para os seus testes de carga. Eu falo porque eu já errei muito nisso. Definir a volumetria é basicamente a chave para você saber se o seu teste de carga foi bem feito ou não. Então, quando você fala de volumetria, é adequar a volumetria à sua expectativa de negócio realmente. Lembra aquela pergunta que a gente fez lá atrás para a área de negócio com relação a quantos usuários a gente está esperando durante o nosso pico de acesso? Então, é você começar a colocar isso, essa questão da volumetria dentro dos seus testes de carga. Usa umas ferramentas de disparo que escalem facilmente. Esse é um ponto muito importante porque dá muito trabalho. Se você tem um e-commerce de grande porte, para você conseguir simular a porrada que o seu usuário vai dar na hora que chegar no seu site, é muito difícil. Você vai ter muito trabalho. Então, aqui, eu gosto muito de usar o BlazeMeter. BlazeMeter é uma ferramenta que é SaaS. Você sobe o seu script que você gravou, sua massa de dados, ele sobe máquina, desce a máquina sozinho, coleta todos os resultados de uma forma bem automática. É um pouquinho caro, dependendo do seu orçamento, pode ser um pouco caro, mas eu acho que vale muito a pena. Ou você pode fazer diretamente com o JMeter mesmo, colocando, sobe suas máquinas na nuvem, sobe uma imagem lá com o JMeter, configura ela certinho, escala, mas aí você vai ter que coletar todos os resultados na mão. Não é tão legal. E aqui é muito importante você não pecar pelo excesso. Aqui, se você errar a mão, você vai derrubar os seus sistemas e você não vai saber o real comportamento dos seus sistemas para o seu teste de carga. É comum no começo você errar a mão. Então, você vai, sobe muita máquina, derruba os seus sites, daí você já pensa, putz, minha aplicação não está pronta. Vamos acionar a galera ali de desenvolvimento para ajudar no fine tuning. Mas, às vezes, é você errando a mão porque você está picando pelo excesso, você está colocando muita carga no seu sistema. Aí, você pode usar algumas outras ferramentas bacanas também. Eu, particularmente, gosto bastante de Neuradic, que é para você ter essa ideia da volumetria que você está jogando em cima do seu sistema e tal, e você ter uma ideia do comportamento da sua aplicação perante a carga. Aí, lembrando que a média, mais ou menos, de pico de acesso de grandes sites na Black Friday está em torno de 20 vezes. Então, comparado a um dia normal, você tem 20 vezes mais acesso na Black Friday. Para a tecnologia, é legal você considerar uma margenzinha e uma gordurinha para você não ter surpresas, mas pode ficar algo em torno disso. É o que a gente considerou até no Black Friday ano passado, no Buscapé. Você falou de volumetria, para não errar a mão, mas como que eu chego nessa conta de volumetria? Aqui, eu vejo duas formas de se fazer. Na hora que você vai gravar seu script de carga, você pode simular exatamente a navegação do usuário, ou seja, se o usuário entra na sua homepage, demora 10 segundos e depois ele clica em outra página, o seu script refletiria exatamente isso. Qual que é a desvantagem de se fazer isso? Você vai gastar mais, porque você vai desperdiçar recurso computacional. Sua máquina vai ficar ociosa, cada thread sua vai ficar ociosa durante o tempo em que o usuário espera entre um clique e outro. Mas é mais fácil de se fazer, porque daí você vai subindo máquina, vai subindo threads e cada thread representa um usuário. Então, é mais simples de você fazer a gestão. por exemplo, se você quer atingir mil usuários simultâneos no seu site, é só subir mil threads e está feito. Mas é mais caro. E tem uma segunda forma que é você gravar um script que não leva o fator tempo em consideração, ou seja, você vai gravando um script que vai chamando página atrás de página e aí você vai ter que começar a dosar, olhando no seu servidor, a quantidade de páginas por segundo que está batendo lá. É mais trabalhoso, mas é muito mais barato, porque você aproveita muito mais a máquina e você estressa muito mais a máquina de teste de carga. Eu, particularmente, gosto de fazer do segundo jeito. Acho que você começa a fazer, você acostuma, seus scripts já estão meio configurados para isso, mas são as duas formas de se fazer para se chegar na volumetria correta. E aí, um ponto importante, depois que você fechou a questão da volumetria, que você fez os dados, que você já gravou o script, estabeleça uma rotina de teste de carga até o dia do evento. É importante você estabelecer essa agenda e você circular essa agenda com suas áreas de negócio para ajudar as pessoas a testarem o seu site junto com você para não ficar sendo um processo só de tecnologia. Isso a gente fez ano passado também no BuscaPé, já fiz em outras ocasiões e deu muito certo. Chegando próximo ao evento, a gente chegou a rodar durante três ou quatro madrugadas teste de carga todos os dias consecutivos para saber o comportamento da aplicação. Porque a gente estava rodando teste de carga e fazendo ajustes de tuning na aplicação. Então, é importante você intensificar a próxima data e aí não somente para você conhecer o comportamento do seu sistema, mas também para você começar a já aquecer os motores do seu time, começar a colocar a galera naquela vibe de Black Friday, que é uma data muito puxada realmente. Então, você já começa a preparar a galera de uma forma mais intensa próxima à Black Friday efetivamente. E um ponto muito importante aqui é documenta todos os resultados que você tem de teste de carga. Vocês vão entender um pouquinho adiante o motivo, mas é muito importante você fazer essa documentação de tudo para você estar alterando o seu sistema o tempo todo. Então, se você não documentar, você vai, de repente, fazer uma alteração que é boa ou ruim e você não sabe o que aconteceu. Lá no pós-Black Friday a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O resumo dessa etapa de teste de carga, a ideia dela é simular o ambiente da forma mais fidedigna possível, colocando todos os inputs e alinhamentos de negócio, base é para se refletir em um script seu, e aí o resultado disso, o resultado desse teste de carga, vão servir como meta do time de tecnologia para a próxima etapa, que aí a gente entra necessariamente nas etapas mais técnicas. Aí a etapa de otimização técnica. Fala, Pô, Marcos, você falou para começar quatro meses antes e está falando que você precisa de seis meses para fazer as otimizações técnicas. Eu, particularmente, acho que esse trabalho tem que ser um trabalho constante para todo e-commerce. Você tem que trabalhar em otimizações técnicas, seu time de arquitetura tem que estar trabalhando nisso o tempo todo. Por isso que eu coloquei seis meses, mas a ideia é que você trabalhe nisso o ano todo. E aí, passando por uma primeira etapa que é muito importante pensando em frentes técnicas, é você fazer um check-up em todos os seus casts de aplicação. Então, você analisar, se você tem uma CDN, uma CDN contratada, faz o maior rumo com a sua CDN alguns meses antes. Entende certinho com eles como vai ser a dinâmica de trabalho, estabelece um plano de comunicação, revisa seus casts, lembra que você vai começar a mudar muito sua aplicação, então fica bem atento com relação a quanto você consegue reaproveitar o seu cache em cima da sua aplicação. Cada hora que você coloca mais de cache é muito importante para você passar bem a Black Friday. Faz uma revisão de cache de objeto, a gente lá no Buscapé, a gente usou para fazer essas revisões de cache todas um trabalho bem legal junto com a XSEDA e com a Kamae, eles abriram um horror rum com a gente meses antes da Black Friday mesmo, ficaram junto com a gente, viravam a madrugada junto com a gente fazendo esses testes de carga e ajudando a gente a fazer esse tuning. Eles mesmos faziam sugestões e otimizações de cache. Então foi um trabalho bem legal e em alguns momentos eles até entraram nas questões de cache de objeto, ajudaram a gente com um pouquinho de otimizações na aplicação, a gente usa o Redis para fazer um cache centralizado, enfim, mas é muito importante você estabelecer esse canal de comunicação e trabalhar em conjunto com essa empresa que fornece serviço ou revisar todos os seus caches, se você não tem uma empresa mas você tem um cache de página, você dá uma revisada geral neles. E um ponto não menos importante que está aí por último é uma revisão das suas ferramentas de segurança, prevenção de ataques, crawlers e etc. Se você tem condições, é legal você ter um application fire ou contratado, no dia da Black Friday principalmente, tem muita empresa que fica escaneando o site do outro para baixar preço, enfim, é legal você tentar se prevenir de alguma forma com relação a esses ataques, que podem nem ser ataques maliciosos mas que podem derrubar seu sistema. então aí fica a dica, tenta contratar uma ferramenta de segurança e prevenção de ataques também que vai ser de grande valor para você na Black Friday. Uma vez que você faz, estabelece essa rotina e revisa seus caches e tal, é muito importante você começar um trabalho paralelo também de revisão de infraestrutura. Aqui, eu particularmente acho que é onde você consegue tirar mais suco, você consegue tirar mais resultado, porque a parte de infraestrutura você sempre consegue otimizar alguma coisinha, isso é a minha visão, pode ser que alguém de infraestrutura aqui não concorde. Mas o que a gente fez no ano passado? A gente estava trabalhando no Buscapé com uma infraestrutura mista, era uma infraestrutura em cloud e uma infraestrutura on-premise. A gente estabeleceu um canal de comunicação assim como a gente fez com a nossa provedora de CDN, junto com a WallDivio e com a Amazon. Então a gente montou uma War Room, a gente começou a ter esses caras apoiando a gente durante os testes de carga, identificando possíveis gargalos, servidor, vamos ter que fazer um turning em nosso storage. Então a gente contratou alguns serviços spot da própria Wall que nos ajudaram a passar bem a Black Friday. Então isso pensando na infraestrutura on-premise. Aí pensando em tonar o ambiente, você vai estar mudando muito esse ambiente o tempo todo, é importante você ficar revisando constantemente as suas ferramentas de monitoria também. O comportamento da sua aplicação vai mudar, a sua monitoria vai ter que mudar também, junto com isso. Então lá a gente usa o Zabs, o Pingdom, o próprio New Relic e a gente fica revisando esses scripts o tempo todo para ver se a gente está fazendo um acionamento correto, os KPIs estão corretos, estão sendo bem dosados. Quando a gente pensa em ambiente cloud, também tem uma dica importante aqui, a gente acha que o ambiente cloud muitas vezes é um ambiente infinito. Pelo nome, você acha que não tem um recurso computacional por trás, mas é bom lembrar que por trás de todo o ambiente cloud tem um data center físico. Por que eu estou falando isso? Em 2015, a gente teve alguns problemas sérios com grandes e-commerce aqui do Brasil que deixaram para fazer a reserva da infraestrutura cloud em cima da hora e aí chegaram uma semana antes e não conseguiram. Então, muito site ficou fora em 2015 por causa desse problema. Então, estabelece um canal de comunicação com o seu provedor cloud, no meu caso ali seria a AWS, mas já começa a fazer um sizing, uma expectativa de crescimento desse ambiente meses antes. A gente já começou até a falar com a AWS sobre isso e é uma ponte de comunicação muito importante, senão você vai ter problema. E aí, um ponto importante também, você está mudando sua aplicação, se ela está em cloud, ela provavelmente você vai configurar algum auto-scaling, revisa suas políticas de auto-scaling, porque a aplicação de repente pode não se comportar bem conforme você vai colocando carga, ela vai subindo as máquinas muito rápido, então é muito importante você revisar essas políticas também. E aí, a gente entra em uma parte mais de envolvimento, arquitetura, banco de dados. Aqui, daria para a gente fazer uma palestra inteira só em cima disso, mas eu vou dar uma revisada bem grande aqui. Revisa a sua estratégia de banco de dados, durante seus testes de carga, vê o que você pode ter de saving pensando em consumo e utilização de banco de dados. Eu acho que o grande sonho de toda a plataforma de e-commerce é realmente ter zero dependência de banco de dados no processo transacional, porque banco de dados é difícil de escalar quando não é não relacional, enfim, quando é relacional, desculpe, então, revisa a sua estratégia, sei lá, a gente usa a Mongo lá, a gente colocou mais coisas no Mongo e a gente tenta colocar muita coisa em fila também para a gente processar posteriormente. Então, revise essa estratégia, comece ela no Black Friday, muito provavelmente você não vai conseguir terminar ela a tempo, mas é um plano que é legal você dar continuidade depois. Um outro ponto muito importante é a revisão da arquitetura. Você começar, se você tem uma arquitetura monolítica, você começar a quebrar em algumas pequenas funcionalidades e começar a trabalhar com micro serviços. Aqui a lista é super extensa, você pode começar a trabalhar com lazy load para as páginas, enfim. É um trabalho que também você provavelmente não vai conseguir fazer em quatro meses, dependendo do tamanho dessa plataforma, é inviável, mas é um trabalho que é importante você começar e aproveitar esse momento de Black Friday para começar a fazer. E aí um ponto super importante também é você dar uma revisada geral no seu front-end. Compressão de imagem, minificar JS, otimizar CSS, tudo isso vai se refletir em tempo de resposta e consequentemente vai ser mais receita para o seu negócio, uma infraestrutura menor e você vai ter uma conversão maior. Então a otimização de front-end é algo também que sempre tem um pontinho ou outro para melhorar que é importante e às vezes a gente acaba deixando passar. Fazendo tudo isso no ano passado no Buscapé a gente teve um resultado muito legal. Lembrando que isso aqui foi um resultado de trabalho que a gente fez pensando em Black Friday mas que refletiu muito positivamente na operação. A gente teve mais ou menos 30% de melhora em tempo de resposta só nos trabalhos de otimização da Black Friday que a gente fez e uma redução, uma estabilização digamos assim dos sistemas em 90%. Ou seja, uma Black Friday que foi um fracasso em 2015 a gente conseguiu manter 100% em 2015. isso aqui melhora na operação na veia. Então não é só para Black Friday só para compartilhar esses resultados com vocês um pouquinho. Um resumo das otimizações técnicas elas são basicamente você transformar em demandas de tecnologia de acordo com que você evolui seus testes de carga e que você vai fazendo aquele plano de comunicação com sua área de negócio você transforma isso em demandas para o time técnico. Então aí está um resumão de tudo que a gente falou nos slides anteriores. pode passar aí para mim por favor? E aí um último ponto não menos importante e aí aquele ponto aquela pergunta que eu falei lá atrás que ela é meio polêmica ela entra aqui é o que você vai fazer caso as coisas dêem errado. E o que as empresas fazem quando as coisas geralmente dão errado é isso aqui. O jeito mais fácil de se pensar num plano de disaster recover é mais ou menos esse plano de disaster recover aqui do Gilbert. Se o negócio acontecer você começa a se preparar e sai correndo todo mundo batendo a cabeça é o que estava acontecendo quando eu cheguei lá na minha primeira Black Friday. Para quem não conhece o Gilbert fica a dica um quadrinho super legal com sátiras do mundo corporativo. Se alguma coisa der errado é muito importante você ter definido os seus planos de procedimentos de contingência. Então já pensa no script de ação no caso de desastre já coloca todo mundo cria uma tabelona com os telefones de emergência já vamos montar uma War Room com essas pessoas para você ter um impacto mitigado digamos assim no caso de algum erro. Começa a pensar realmente se alguma coisa der errado como que eu vou proceder e esse script de ação ele é muito importante para esse caso. Além de fechar esse plano de contingência é muito importante você fazer a validação do plano. então uma coisa é você montar um plano de contingência no seu cenário dia a dia onde você já está acostumado com a sua volumetria com a sua quantidade de acessos enfim e uma outra coisa é você fazer executar esse plano de contingência durante o seu teste de carga. A sua aplicação comporta de uma forma completamente diferente. Então uma dica que eu deixo é pega um ou dois testes de carga que você está executando próximo ao Black Friday e executa o seu plano de contingência durante a Black Friday. e aí você vai conhecer os efeitos colaterais da sua aplicação rodando esse acionamento de plano de contingência e muitas vezes um plano de contingência ele deixa a aplicação inacessível por algum tempo ele derruba a sua aplicação. Então tenha em mente o tempo de restabelecimento para o seu plano de contingência que você estipulou ali em cima e aí durante o teste de carga você consegue testar se isso aí é real ou não. Um ponto importante também Volta um aí Um ponto importante também Parceiros fazem parte da sua Black Friday não é só você que não depende só de você o sucesso da sua Black Friday Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente esquece de alinhar a Black Friday e a nossa volumetria com parceiros críticos. Então ainda indo naquele ponto de o que eu posso abrir mão se você tiver um parceiro que não é crítico Alinha com a sua área de negócio Qual que é o efeito colateral para você se você desligar aquele parceiro? Caso ele caia você não pode ficar sem vender por causa de uma parceria. Então faz esse alinhamento de volumetria com o parceiro Conhece o comportamento do seu site sem esse serviço desse parceiro. É importante porque já aconteceu várias vezes comigo de uma tag ou alguma coisa do tipo impactar no funcionamento do site não necessariamente durante a Black Friday que a gente está mais alerta a isso mas esteja pronto e saiba realmente qual que é o comportamento da sua aplicação sem esse parceiro rodando nela. E um ponto importante é se você tiver parceiros críticos assim como o seu provedor de cloud assim como o seu provedor de CDN estabeleça um canal de comunicação direto com os parceiros. A gente tem alguns parceiros de recomendação então é importante a gente criar essa rotina de começar a falar e começar a alinhar essa volumetria junto com esses caras antes porque na hora a gente tem que saber exatamente quem acionar eles tem que fazer parte basicamente do nosso War Home e dos nossos scripts. E aí de novo aquela pergunta se for necessário abrir mão de alguma funcionalidade quais são as funcionalidades críticas para a venda? Você tem que saber exatamente isso para você conseguir desligar e ligar algumas coisas durante a Black Friday e você tem que saber como proceder exatamente com isso. Muitas pessoas e muitos e-commerces usam aquele recurso de porteiro de site. Eu particularmente não acho muito legal você deixar o cliente esperando mas é um último recurso que às vezes pode ser útil você deixar um porteiro de site ali, uma fila de espera para a sua aplicação não cair então fica a dica se você precisar de repente como um plano C é uma feature que várias empresas fornecem e é bacana você pensar a respeito. E aí um resumão do plano de disaster recover ele nada mais é do que um mapeamento um alinhamento e os testes de todos os procedimentos de contingência para que se você tiver um problema no dia do evento todo mundo saiba como proceder e não ficar cada um correndo para um lado e batendo cabeça. Bom, passado por tudo isso chegou o dia da Black Friday acho que agora a gente começa a falar que a gente está pronto para passar pela Black Friday. E aí eu tenho mais algumas dicas para o dia do evento. Para o dia da Black Friday vamos lá. Opa. Bom, vamos pular algum plano aí. Vamos lá. Uma dica importante que muitas vezes as pessoas não respeitam Black Friday é um evento legal é um evento bacana que as pessoas muitas vezes encaram com uma data mais legal do varejo online. mas dá um pouco de privacidade para o seu time de tecnologia. Por que eu falo isso? Eu presenciei muitas pessoas que estão aqui no auditório também presenciadas junto comigo um fato engraçado se não fosse trágico numa Black Friday onde eu passei que o site caiu e ninguém viu. Ninguém viu a área de negócio. Então chegou próximo à meia-noite deu aquele pico de acesso a área de negócio ficou super feliz porque era o pico de acesso era o maior pico de acesso que aquele site já tinha tido e desceram na TI começaram a estourar champanhe bater palma tocar buzina o site caiu e a área de negócio não viu o time de tecnologia tenso tentando restabelecer. Um cara até virou para mim e falou cara, a galera de tecnologia não gosta de se enturmar mesmo e a gente não conseguia falar para o cara que o que tinha acontecido então deixe o seu time de tecnologia um pouquinho segregado numa área um pouquinho mais tranquila eles podem sair na fotinha da Black Friday aquela fatídica fotinha mas deixa ele também num espacinho um pouco mais reservado caso ele precise de um pouco mais de privacidade isso aqui é bem importante principalmente se você tiver algum tipo de problema que não foi esperado. Uma outra dica importante é aconteça o que acontecer segue o plano você se preparou quatro, cinco meses para a Black Friday não vai tentar dar uma de herói na hora se alguma coisa sair errada você chega lá bonitão tipo galão todo pomposo só que na hora que você sai da Black Friday você está exausto durante a Black Friday você não tem cabeça para pensar em mais nada não tenta dar uma de super herói durante a Black Friday então estabelece aquele plano todo o plano que a gente falou até agora e segue ele porque senão se você não seguir a probabilidade de alguma coisa dar errado ela é muito grande isso é bem comum acontecer uma outra dica que é muito importante a primeira vez que eu fiz isso eu confesso que me deu um belo de um frio na barriga deixa um teste de carga rodando durante a sua Black Friday você é louco você está falando que tem 20 vezes mais usuários no meu site você ainda quer que eu deixe um teste de carga rodando ao mesmo tempo sim é isso mesmo porque se você analisar bem durante o teste de carga conforme a volumetria vai aumentando e o seu cache vai esquentando o tempo da sua aplicação ela cai então o usuário ele tem uma melhor experiência navegando no seu site isso é o que acontece com uma aplicação que está bem está bem estruturada se o cache está bem configuradinho enfim então uma dica que eu deixo aqui para vocês é deixa um pequeno volume de teste de carga rodando durante a Black Friday para ir esquentando o seu cache e o usuário que vai entrar que porventura ia pegar um cache que não estava quente ainda ele ia ter que esperar alguns segundos para o site carregar ele não vai vai ser instantâneo então a primeira vez que eu fiz isso que tive que dar o play lá no teste de carga confesso que foi um pouquinho foi um pouquinho eu fiquei ansioso mas dá certo é uma dica importante para vocês durante a sua Black Friday e mais uma dica é mantenha painéis e KPIs visíveis a todos na sua Black Friday a gente espalhou no Buscapel ano passado acho que umas 15 TVs por área de tecnologia por área de negócio cada um com seus KPIs bem montadinhos e bem bonitinhos para acompanhar suas respectivas aplicações isso deu um senso de responsabilidade para o time muito maior do que a gente costumava ter na operação e até hoje em dia durante a operação os times tem esse costume um costume que foi adquirido durante a Black Friday então investe um pouquinho aí e deixe esses KPIs visíveis a todos do seu time e uma dica não menos importante prepara muito suprimento muita cafeína porque você vai precisar o ano passado a gente tentou deixar os funcionários do Buscapel de uma forma mais relaxada do possível a gente distribuiu pantufa tinha pizza rodo lá enfim e foi um resultado muito legal a galera realmente se sentiu muito confortável e por isso que a Black Friday foi o que foi no Buscapel o ano passado então invista um pouquinho mais faz um agradinho para o time que vale a pena e aí uma vez que passou a Black Friday você deu tudo certo tomara que tenha dado tudo certo tem o pós Black Friday aqui eu deixo uma dica com vocês você fez um baita no trabalho você se preparou você investiu tempo contratou pessoas contratou serviços não deixa isso se perder todo esse trabalho de otimização de plano de comunicação de aproximar a área de tecnologia da área de negócio de fazer um trabalho forte de automação e performance de documentar o baseline de todos os resultados mantém essa rotina porque isso aí é para a sua operação isso aí não é para o Black Friday então a gente no Buscapel o ano passado a gente começou usar esse trabalho para principalmente estreitar um plano de comunicação mais próximo com a área de negócio e trabalhar muito forte em automação e performance então hoje o time de tecnologia tem uma maturidade que antes do Black Friday do ano passado não tinha e eu tenho certeza que esse ano vai ser a mesma coisa então aproveita essa data aí a última dica que eu dou aqui não deixa o Black Friday ser só mais uma data para a sua tecnologia aproveita todo esse conhecimento todo esse trabalho todo esse planejamento que você fez para transformar a sua operação e para transformar o seu dia a dia também e aí o próximo Black Friday vai ser um Black Friday muito mais simples muito mais tranquilo mas vai tentando ter esse costume de trabalhar sempre de uma forma em que você vai acumulando esse conhecimento e vai tentando incorporar ele no seu dia a dia beleza? bom é basicamente isso espero que tenha contribuído com a Black Friday de todos aí obrigado Marcos oi 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 o